Música Abrindo as comemorações referentes ao Dia das Mães, o C.I.B.M.Q. promoveu hoje um momento especial para as funcionárias. Elas que, além de cuidarem dos filhos, cuidam dos pequenos, filhos dos moradores da ilha. Música Foi uma manhã de carinho e muita emoção para as mamães da B.M.Q. Elas receberam lembrancinhas, tiveram lanche especial e palavras de carinho para as meninas que cuidam de várias crianças da ilha. A gente quer que hoje vocês amanheçam com o coração cheio de amor, cheio de carinho. E é um pouquinho, a gente está só retribuindo um pouquinho do que vocês fazem todos os dias para as nossas crianças. Para a diretora do CIEI, Sheila Libânia, a demonstração de carinho é feita todos os anos. A gente fazer essa singela homenagem para elas, porque elas passam 10 horas por dia cuidando dos filhos da nossa comunidade noroense. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem para elas, fazer um carinho no coração delas. Para as funcionárias, que também são mães, foi uma boa surpresa. Porque mãe, a palavra é tão pequena, mas tão importante, que todos nós deveríamos pensar uma coisa só. Tudo que a mãe quiser, a gente obedecer, ouvir e dar atenção à mãe. Porque uma mãe não ensina o mal para o filho, a mãe ensina o bem. E toda mãe, que somos nós, querendo ver nossos filhos bem. Tanto aqui na creche, como nós que estamos em Recife. Eu acho que eu estou na fase de realização, além dos bebês que a gente fala com a vida aqui nessa cidade, né? Aí vem os filhos, que já estão adultos, gerando outros filhos. Eu acho que eu estou na fase de contemplação, de felicidade mesmo, é felicidade plena. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. Para mim, ser mãe é padecer o paraíso. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. E no fim, comemorar o Dia das Mães em Noronha é bem mais que especial. Obrigado.